I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should... Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpites de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 24 de setembro de 2023. Separei pra essa rodada 12 jogos e no final do vídeo vou deixar dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada já peço ajuda aí pra deixar um like no vídeo que é muito importante, tá? O seu like ele vai tá fortalecendo o trabalho que eu ofereço aqui pra vocês e também ajuda no engajamento, né? Ou seja, esse vídeo vai chegar pra mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Então mete dedão no like aí, vamos em busca de mil likes e conto com o apoio de vocês. E pra quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Só ativar aqui, ó, esse... aqui onde tá escrito inscrever, aperta aqui no sininho em todos, assim você vai tá recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, tá show? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou tá passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Lembrando que lá você vai tá recebendo palpites e bilhetes todos os dias, além de uma mentoria no privado, né? Qualquer dúvida sobre mercado esportivo, sobre algum jogo, algum bilhete que você quer fazer, você vai tá me chamando lá no privado, no WhatsApp, que eu vou tá respondendo aí vocês e ajudando da melhor maneira possível, tá show? Corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido possível, tá show? E lembrando também que eu vou tá deixando o link da Estrela Bet aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pra você que não tem cadastro lá, já cria a sua conta e aproveita as vantagens, lembrando que lá dentro você pode tá depositando a partir de R$1,00, saque a partir de R$10,00, e também tem aquele bônus de novos clientes, né? A cada R$20,00, por exemplo, no mínimo, né? R$20,00, você ganha 100% de bônus, né? Então depositou R$20,00, ganha mais R$20,00, depositou R$50,00, ganha mais R$50,00, depositou R$200,00, ganha mais R$200,00. Lembrando que é de R$20,00 até R$200,00 no máximo esse bônus, tá show? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada são esses jogos aqui, a gente vai ter uma grade muito boa, por sinal, né? E o primeiro jogo que a gente vai comentar é o primeiro jogo do dia completamente, né? A gente vai ter Copa da Austrália aqui, grande semifinal, entre Melbourne e City, que joga em casa, contra o Sydney FC. Jogo 2 horas da madruga, tá? Acredito que esse jogo aqui a gente vai ter favoritime do Melbourne e City, especialmente jogando em casa, e é uma equipe que tem um elenco melhor do que o Sydney FC, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, casa vence com empate anula, tá? Melbourne e City com empate anula. Segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, que também é interessante o mercado de gols. Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo bem cedo aqui, 7h30 da manhã a gente tem aqui campeonato italiano, né? Rodada 5, início do campeonato. Vamos ter o Empoli jogando em casa contra a Inter de Milão, que tá fazendo o início de campeonato muito bom, por sinal, né? A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a Inter é a primeira colocada aí com 100% de aproveitamento, 4 jogos e 4 vitórias. E o Empoli é o último colocado com 100% negativo, né? 4 jogos e 4 derrotas, não marcou nenhum gol, sofreu 12. Então tudo indica aqui, galera, que a gente vai ter favoritismo aí pra Inter vencer esse jogo, né? Tá pagando mod de 1x35 com 1x37, na minha opinião vale a pena pra fazer uma duplazinha, tá? Então a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence, né? Inter de Milão pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito no primeiro tempo sai um golzinho pelo menos. Pra cá pra esse jogo eu vou tá arriscando 3x1 fora. Agora vamos pra mais um jogo. 8h30 da manhã a gente tem campeonato alemão, Bundeliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, né? Vamos ter o Kiel jogando em casa contra o Reta Berlin, né? Jogo 8h30 da manhã aí. Esse jogo que é início também de campeonato, né? Rodada 7. O Kiel tá fazendo uma campanha boa até o momento, né? Tá aqui em quarto lugar com 12 pontos. Enquanto o Reta Berlin começou muito mal, tem que abrir o olho, né? 2 vitórias e 4 derrotas, 6 pontos até o momento. Tá aqui na zona do rebaixamento em 16º lugar. São duas equipes que tem um ataque bem efetivo, então eu acredito que é um jogo interessante pra ambos marcos. E consequentemente pra dois gols ou quem sabe até mais, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção, a gente pode tá pegando ambos marcos, que também tem possibilidade de acontecer. Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar um empate de 2x2. Agora vamos pra mais um jogo. Agora a gente vai ter um clássico aqui no campeonato holandês, né? Países baixos, primeira divisão. Vamos ter aqui o poderoso Ajax jogando em casa contra o nosso querido Feyenoord, né? Jogo 9 e meia da manhã. Esse jogo aqui tudo indica que a gente vai ter aí bastante gols, né? Especialmente que o Ajax não começou bem. Até o momento aqui apenas 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. 7 gols marcados, 6 gols sofridos. Tá aqui em 13º lugar com 5 pontos apenas, né? Enquanto o Feyenoord tá aqui fazendo uma boa campanha com 11 pontos em 4º lugar. Com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até o momento, tá? Então é uma equipe aí que vai fazer um campeonato bom. Tem tudo pra brigar aqui entre os 4 melhores pelo menos. E tem um ataque muito efetivo, né? São 19 gols marcados e 5 gols sofridos, né? Uma média aí de quase 4 gols marcados por partida, né? Então esse jogo aqui, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica. Ambos marcam, tá? Grande chance aí de sair gol das duas equipes. A segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio que também é muito favorável aqui pra sair de 3 gols ou quem sabe até mais. Pra cá pra esse jogo vou arriscar 3x2 fora. Agora vamos pra mais um jogo. 10 horas da manhã a gente vai ter aqui campeonato inglês Premier League. Vamos ter um clássico, né? Vamos ter aqui o Arsenal jogando em casa contra o Tottenham. Esse jogo aí, 10 horas da manhã, jogo válido pela sexta rodada. A gente vai dar uma olhada aqui. O Tottenham vai fazer no início de campeonato muito bom, né? O Tottenham aí que tá surpreendendo. Tá em segundo lugar aí com 13 pontos. Até o momento 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. A mesma campanha do Arsenal, né? A única diferença aí que o ataque do Tottenham tá mais efetivo. E com isso aí o saldo de gol acaba se tornando melhor, né? Saldo de gol 8 contra o Arsenal que tem 5 de saldo de gol, tá? O Arsenal tá aqui em quarto lugar. Mas como eu falei, a campanha é a mesma, tá, galera? Só o saldo de gol aí que muda. Na minha opinião, esse jogo aqui vai ser um jogo aberto. Com chance de bastante gols, tá? A princípio aqui a gente vai pegar o mais de meio gol no primeiro tempo. Como primeira opção. Na minha opinião aí vai sair um golzinho no primeiro tempo. E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Que também é interessante. Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar 2x1 casa. Mas pode acontecer um empate de 2x2. Agora mais um jogo aqui do campeonato inglês. Vamos ter aí o nosso querido Liverpool jogando em casa contra o Asher. Um jogo 10 horas da manhã também. O jogo válido aí pela sexta rodada. E nesse início de campeonato aí o Liverpool tá aqui em terceiro lugar. Fazendo a campanha muito boa. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Asher também vai fazendo a temporada boa, né? Nesse início de campeonato aí. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas, né? A princípio, pelo fato de estar jogando em casa. Eu acredito que o Liverpool tem favoritismo, né? No confronto direto, se a gente for ver aqui, são 4 vitórias do Liverpool e 1 vitória do Asher nesses últimos 5 jogos do confronto direto, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, a casa vence, né? A grande chance aí do Liverpool vencer. A segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, que também é muito favorável. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar riscando 3 a 1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. 10h30 da manhã a gente tem aqui campeonato alemão. Bundeliga, é elite, né? Vamos ter o Bayern, o Leverkusen jogando em casa, contra o Rendenheim. Esse jogo aí válido pela quinta rodada. Nesse início de campeonato aí o Leverkusen tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 10 pontos até o momento. Vai fazer uma campanha muito boa. Dependendo da vitória, pode até pegar a liderança, né? Pra isso precisa fazer aí pelo menos uns 4 gols, né? Não é difícil, tá? Especialmente vai pegar o Rendenheim, que não é uma equipe tão boa. Mas é uma equipe que vai em busca dessa vitória pra subir na tabela aí. E pelo menos ficar com a mesma pontuação do líder, Bayern de Manique. O Rendenheim tá aqui em 13º lugar. 1 vitória e 1 empate e 2 derrotas. Na última rodada aí surpreendeu. O Verdebreme venceu por 4 a 2. Porém o Verdebreme é uma equipe aí mediana, né? Não tá com a equipe tão boa, né? Mas, sem querer tirar o mérito, mas conseguiu uma boa vitória aí no último jogo. A princípio, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence. Leverkusen pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio, que também é excelente pra esse confronto. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar riscando 3 a 1 Casa. Agora vamos pra mais um jogo, Campeonato da Suíça. Vamos ter aqui a Superliga. Jogo entre Young Boys, nosso querido Young Boys, contra o Lugano. Jogo 11 e meia da manhã. Jogo válido pela sétima rodada. Nesse início aí, o time do Young Boys tá em 2º lugar. Mas vencendo esse jogo, ele pega a liderança, né? Isso porque o Zurich já jogou e tem 2 jogos a mais, né? Nesse exato momento tem 7 jogos, enquanto o Young Boys tem 5. Então, 2 jogos aí de diferença. E ao princípio aí, o Young Boys tem tudo pra conseguir essa vitória, né? Vai pegar o Lugano que vai aqui fazendo um início de campeonato mais ou menos pra bom. 3 vitórias e 2 derrotas a tomamento e tá aqui com 9 pontos em 6º lugar. Mas se a gente for puxar aqui o histórico, né? Do confronto direto, a gente vê que o Young Boys tem favoritismo aí nesse confronto, né? 3 vitórias do Young Boys, 1 vitória do Lugano e 1 empate, né? E o fator de estar jogando em casa acaba tendo mais favoritismo ainda pro time do Young Boys, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica Casa vence. Grande chance aí do Young Boys vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que no primeiro tempo sai um golzinho. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar riscando 2 a 1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Campeonato da Turquia, Superliga. Vamos ter aqui o Alan Yaspor jogando em casa contra o poderoso Fenerbahçe. Jogo que acontece 2 horas da tarde. Jogo valido aí pela 6ª rodada. Nesse início de campeonato aí, o Fenerbahçe tá 100%, né? 4 jogos e 4 vitórias. Vencendo esse jogo, ele reassume a liderança do campeonato, né? Já que o Galatasaray jogou e venceu, né? E foi pra 13 pontos. Mas o Fenerbahçe vencendo, ele vai a 15 pontos, né? Então pega a liderança aí de forma isolada. O Alan Yaspor tá aqui... O Alan Yaspor não, né? O Alan Yaspor tá aqui em 9º lugar com 7 pontos, né? 1 vitória e 4 empates. Não perdeu ainda, né? Gosta de empatar, 24 empates seguidos. E nesse confronto aqui, galera, a gente vai ter o mercado de gols bem favorável, né? No confronto direto aí, a gente vê que sempre costuma bater 3 gols a mais, né? Pelo menos nos últimos 5 jogos aí, sempre batendo mais de 2 gols e meio, né? E foram 4 vitórias do Fenerbahçe e 1 vitória apenas do Alan Yaspor, né? Então assim, tudo indica aqui que o mercado de gols vai ser muito interessante pra esse confronto. Então a gente pega a primeira opção, a dica mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo tem tudo pra bater um golzinho. A segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio, que como eu falei, né? Costuma sempre bater, então mais de 2 gols e meio também é uma segunda opção muito boa. Pra cá pra esse jogo, eu vou tá arriscando 3x2 fora. Agora vamos ter aqui a grande final da Copa do Brasil, jogo de volta, né? Vamos ter o São Paulo jogando em casa contra o Flamengo. Jogo 4 horas da tarde. Lembrando que o primeiro jogo, o São Paulo conseguiu um ótimo resultado. Venceu por 1x0 no Maracanã. E agora tem um empate a seu favor, né? Pode empatar que já vai ser campeão aí da Copa do Brasil. E acredito que esse jogo aqui, diferente do primeiro, a gente vai ter um jogo mais aberto aí. Com chance aí de pelo menos 2 gols, ou quem sabe até mais. E até mesmo os gols das duas equipes, né? Especialmente que o Flamengo vai querer sair pro jogo. Não vive um bom momento, né? O Flamengo aí dos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mas o São Paulo também não vive um momento legal, né? Apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, o Flamengo costuma levar a melhor com 3 vitórias. 1 vitória de São Paulo e 1 empate, né? Então assim, tudo indica aqui que vai ser um jogo bem interessante. E a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção, a gente pega aqui o ambos marcam, que também tem grande chance de acontecer. Pra cá pra esse jogo, galera. Eu, como flamenguista, eu queria acreditar numa vitória do Flamengo. Mas eu acho difícil, tá? Então a gente vai com um empate de 1 a 1. Talvez um 2 a 1 Flamengo, um 2 a 1 São Paulo. Mas vamos com um empate de 1 a 1 aqui, que esse jogo tá com cara de empate. Agora vamos pra mais um jogão aqui no Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter um clássico, né? Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogo 4 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Atlético de Madrid. Nesse início de campeonato aí, né? A gente vai pra sexta rodada. O Real Madrid tá 100%, 5 jogos e 5 vitórias. Vencendo esse jogo aí, ele reassume a liderança, que atualmente o Barcelona é líder, né? E logo em seguida tem o Girona, que vai fazer um campeonato bem interessante, né? Por sinal. E o Atlético de Madrid que tá aqui em sétimo lugar, com duas vitórias, um empate e uma derrota, né? Tem um jogo a menos aí. Na verdade, dois jogos a menos do que a maioria das equipes que já jogaram nessa rodada, né? Mas ele tem um jogo a menos no geral aí do que as demais equipes, né? No último jogo aí, perdeu pro Valencia por 3 a 0. E olha que o Valencia não tem uma equipe tão boa, né? Com todo respeito ao Valencia. Aí venceu o Raio Valecano por 7 a 0, assim. Todo mundo achava que contra o Valencia ia ser mais um jogão. Empatou em 0 a 0 com o Real Betis e venceu o Granada na estreia por 3 a 1, né? E o último do Real Madrid aí, 2 a 1 Real Sociedade, 2 a 1 Getafe, 1 a 0 Celta de Vigo, 3 a 1 Almeria. E na estreia, 2 a 0 contra o Atlético de Bilbao, né? Ou seja, vai fazendo campanha muito boa. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, tem um equilíbrio, né? São duas vitórias do Real Madrid, uma vitória do Atlético de Madrid e dois empates. E nesse jogo, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um Guaymen na partida. Tem tudo para bater dois gols a mais nesse confronto. A segunda opção, a gente pega fora ou empate, né? Querendo ou não, o Real Madrid, mesmo jogando fora de casa, tem o favoritinho para vencer ou talvez empatar, né? Então a gente pega fora ou empate. Para cá, para esse jogo, vou arriscar 2 a 1 Real Madrid, 2 a 1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo. Vamos ter aqui Campeonato Português, Liga Portugal. Vamos ter o Braga jogando em casa contra o Boa Vista. Jogo 4 e meia da tarde. Na classificação aí, nesse início de Campeonato, Boa Vista vai fazendo uma campanha muito boa, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13 pontos até o momento. E o Braga, que está aqui em nono lugar, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São duas equipes que têm um ataque bem efetivo, porém a defesa vazada, especialmente o Braga, que fez 10 gols e sofreu 10. Então esse jogo aqui tudo indica que a gente vai ter chance aí de assistir 2 gols ou mais. E também, querendo ou não, tem o favoritinho do Braga, porque jogando em casa, ele acaba tendo um pouquinho de favoritinho, né? No confronto direto tem um equilíbrio muito grande, né? Então, assim, o fator de estar jogando em casa aqui é que acaba pesando um pouquinho. Mas a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de um gol e meia da partida. Segunda opção, a gente pega, casa vence, né? Querendo ou não, o Braga tem um pouco de favoritismo, como eu falei. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar riscando 2 a 1, casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, né? Que é o mais importante. E agora eu vou estar deixando aí pra vocês os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, a gente vai com 3 jogos, né? Uma tripla. O primeiro jogo que a gente pegou é o Campeonato Italiano, Série A. Jogo entre Empoli e Inter de Milão. A gente botou aqui mais de um gol e meia na partida. Segundo jogo, a gente pegou o Campeonato Alemão Bundesliga. Jogo entre Bayern, Leverkusen contra Rendein. Botamos vitória do Leverkusen nesse jogo. E o terceiro jogo, o Campeonato da Turquia. Jogo entre Alain Yerspor contra Fenerbahçe. Botamos mais de meio gol no primeiro tempo. Nosso bilhete gerou uma odd final aqui de 1.87. A gente simulou com R$100,00 para ter um retorno potencial de R$187,50. Esse bilhete, acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo e último bilhete pegamos mais três jogos. Primeiro jogo aqui, Campeonato Holandês, né? O grande clássico aqui entre Ajax e Feyenoord. A gente pegou mais de um goleman na partida. Segundo jogo, a gente pegou aqui Campeonato da Inglaterra, né? Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Liverpool e West Ham. Colocamos vitória do Liverpool. E o terceiro jogo, Campeonato Português, jogo entre Braga e Boa Vista. A gente colocou aqui mais de um goleman na partida. Esse bilhete gerou uma odd final de 1.86. A gente simulou com R$100,00 para ter um retorno potencial de R$186,66. Esse bilhete, acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Enfim, galera, finalizando mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta que é muito importante o seu comentário, né? E quem puder, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês aí. Um ótimo look nesse domingão. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!